Se ela quer brincar de boneco ou de bola, se ela quer ser presidente ou professora na escola, ela pode ser o que ela quer. Ela é mulher. Se ela quer sair sozinha ou acompanhada, se ela quer sair de dia ou talvez de madrugada, ela pode fazer o que ela quer. Ela é mulher. Ela pode sair. Ela pode ficar. Ela tem que fazer o que gostar. Ela sabe viver. Ela sabe o que quer. Ela tem que brilhar. Ela é mulher. Se ela quer brincar de boneco ou de bola, se ela quer ser presidente ou professora na escola, ela pode ser o que ela quer. Ela é mulher. Se ela quer sair sozinha ou acompanhada, se ela quer sair de dia ou talvez de madrugada, ela pode fazer o que ela quer. Ela é mulher. Ela pode sair. Ela pode ficar. Ela tem que fazer o que gostar. Ela sabe viver. Ela sabe viver. Ela sabe o que quer. Ela tem que brilhar. Ela é mulher.